Meu nome é Leandro, sou de Guarulhos, tenho 38 anos, comecei a trabalhar com licitação em 2014, na empresa que eu trabalhava, né? Tem uns dois anos, mais ou menos, que eu saí da empresa, né? Acabei abrindo uma empresa pra mim, né? E tô atuando com essa empresa já faz dois anos, né? E por isso que até que eu comecei a fazer o curso também pra poder me aprimorar, pra não cometer os erros que eu cometia na empresa que eu trabalhava, né? E isso foi bem produtivo pra mim, porque tinha muita coisa que eu vi no curso que eu sei que acontecia, porém a forma que foi explicada, pra mim, executar depois é muito melhor do que antes de fazer o curso. Então, com isso, agregou muita coisa, muito conteúdo pra poder fazer estratégias pra você ter um resultado bem melhor do que você já vinha tendo. Aí eu vi a linguagem que é feita, né? A forma que é falada que me chamou a atenção. Falei, peraí, não é aquela coisa burocrática, aquela coisa de robô. Aí eu fiz aquele cursinho de uma semana dela pra ver como é que ia ser, tudo, né? E aí eu vi que a linguagem, ela é bem simples. Então, é fácil de compreender também, né? Então, foi isso que acabou motivando de eu concretizar e fazer o curso até o final. Assim, como eu já vinha trabalhando com isso, então acabou acontecendo o processo inverso. Em vez de eu ter dificuldade, começou a ficar mais fácil pra mim executar as coisas. Porque, conforme eu te falei, quando eu comecei, eu comecei meio que aprendendo sozinho, né? Você olhava no Google alguma coisa, você ligava pra alguém, perguntava alguma coisa, algum colega seu. Então, eu fui aprendendo meio que na porrada. Então, o que acontece? Com o curso, foi o processo inverso. Em vez de eu ter dificuldades com as coisas que foram apresentadas, aconteceu o processo inverso. Eu comecei a executar melhor as coisas e entender melhor também. Então, eu comecei a ser mais ágil e mais rápido pra fazer recurso, pra fazer contra-razão, pra me defender se alguém entrasse com algum recurso contra a minha empresa. Então, ficou muito mais claro e mais fácil. Então, assim, eu não tive dificuldades, né? Pelo contrário, começou a abrir caminhos, começou a abrir a minha mente pra executar melhor as coisas. O que acontece? Uma coisa que eu tinha muito receio era entrar com um recurso. Por exemplo, eu vi alguma documentação errada ou uma especificação errada, eu ficava meio receoso de enfrentar esse recurso e não ter argumentos depois e acabar perdendo. Isso é um trabalho em vão, né? Agora não. Agora, com tudo que eu aprendi, o que acontece? Agora eu consigo analisar bem a documentação do meu concorrente, eu consigo ver qual é o ponto falho dele, do órgão, às vezes, no edital, que tem alguma coisa errada, dá pra você entrar com impugnação. Então, assim, ficou tudo mais claro e tudo mais fácil pra mim nessa parte. Ele só veio agregar, só veio acrescentar. Então, foi isso que tá ajudando bastante, principalmente em recursos também. É uma coisa que eu tinha muito receio de fazer, com medo, porque não conhecia a lei, você sabia por cima, tudo. E eu vi que não é tudo aquele bicho de sete cabeças, né? É uma coisa mais simples de fazer. Então, você fazendo certo, pegando aquele detalhezinho, você acaba fazendo aquela limpa, né? Você fica em sexto, sétimo, você faz aquela limpa nos cinco primeiros e acaba caindo pra você. Sempre ganho ganhando mesmo. E mesmo que depois... Acabei de ver um que acabou de ser homologado. Acabei de ver aqui, um lá na Bahia, uma licitação de 70 mil reais, que acabei de ser homologado. Acabei de ver isso. Tem uns 10 minutos que eu vi e falei, opa, já tá adjudicado, homologado, já encerrou pro pregão. Então, acabei de ter uma notícia muito boa. Dessa licitação foi hoje, né? Eu terminei o curso faz umas duas semanas, né? É, foi bem recente. Só faz duas semanas. Deu 70 mil reais, mais ou menos, né? E vai me sobrar... Tem até o líquido aqui, ó. Vai me sobrar nove mil reais. 70 mil reais eu ganhei. Vendi, 70 mil. E eu vou levar nove, já tirando os impostos, tudo? Então, tá ótimo, tá maravilhoso. Me sinto muito mais preparado, claro. Mas, assim, eu tinha uma visão das coisas antes, que era uma coisa muito complexa, muito chata de lidar. E agora não. Agora eu vejo que é uma coisa mais simples. Apesar de ser burocrático, de ser moroso, tudo. Mas é uma coisa que, pra mim, já tá mais simples e tá mais rápido de você executar e chegar no objetivo que você quer. Então, assim, eu penso menos e tenho um resultado melhor. Por quê? Porque com o que você absorve, então, o que acontece? Acontece as situações aqui no seu dia a dia. Em vez de você dar a volta na China pra chegar aqui em São Paulo, não, agora eu pego a Dutra aqui e chego em São Paulo rapidinho, entendeu? Então, eu acabo tendo mais tempo pra fazer outras coisas, participar de outros processos também. Você acaba participando de mais licitações e, consequentemente, ganhando mais licitações. Conhecer pra ontem. Na situação que nós estamos hoje, que estamos numa crise que, não sei ainda onde vai parar, né? Mas uma coisa é certa, o governo sempre tá comprando. Independente da crise que tiver, o governo sempre tá comprando. Então, se você tiver todo o conhecimento necessário, mesmo numa época de crise, você acaba se sobressaindo. Então, é esse recado que eu quero deixar. E com o curso, com certeza, dá muito certo fazer esse processo. Pra quem ainda não fez o curso, conforme eu falei há pouco, numa época de crise que nós estamos passando agora, por mais que seja difícil, financeiramente falando hoje, porque tá ficando complicado, mas faz uma força que você consiga, que você consiga fazer o curso, né? Porque abre muito a sua mente e o que acontece? Você, na licitação, você vai conseguir ter um resultado muito bom, financeiramente falando também. Então, numa época de crise que nós estamos passando, é isso que eu quero deixar o recado. Investe, porque é um investimento, é um investimento que dá retorno. Então, vamos lá,